Se é pra começar bonito, a gente faz bonito mesmo, né? Com certeza, Yuri. Auto M veículos, é pra fechar negócio. Melhores ofertas do mercado, vem pra cá que eu garanto. Vem escolher a marca de sua preferência, o modelo que você mais gosta. Vamos dar um giro aqui e carro que acabou de chegar, revisado com garantia. EcoSport Freestyle 2014 completinha, apenas R$ 45.990. Mitsubishi. 2012, Outlander, top de linha com teto, apenas R$ 49.990. Tem jipe à pronta entrega, tem um carro aqui, olha que raridade. Automático, teto solar e bonito. Golf Sport Line 2012 com teto automático, como você disse, apenas R$ 39.990. Vem cá, vamos falar de carro pra você que quer zero quilômetro, fechar negócio esse final de semana. Imperdível, sem entrada, 48 parcelas de R$ 1.450. Quer usar o aplicativo? Já começa a trabalhar e já se paga. Vamos falar do Uno. Uno 2016, vivaz completinho, apenas R$ 29.990. Vamos mostrar mais o estoque. Vamos lá, pula aqui o Peugeot, tem a Gap G20, tem o Volkswagen. Vamos de Fox, agora 2013, i-trend completinho, também R$ 29.990. Agora, vira pra esquerda que eu quero mostrar outro Volkswagen. Esse é um T-Cross, 200 TSI automática, pronta, entrega R$ 99.990. O estoque tá onde? Avenida Jornalista Roberto Marinho, 1111. Ligue para? R$ 50.90. R$ 30.70. Troca seu carro, zero quilômetro, todas as marcas e modelos aonde, Max? Vem pra Auto M Veículos.